A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 35 a 43 Quando Jesus se aproximava de Jericó um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas Ouvindo a multidão passar ele perguntou o que estava acontecendo Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali Então o cego gritou, Jesus filho de Davi tem piedade de mim As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado Mas ele gritava mais ainda, filho de Davi tem piedade de mim Jesus parou, mandou que levasse o cego até ele Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor eu quero enxergar de novo Jesus disse, enxerga pois de novo, a tua fé te salvou No mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus Vendo isso todo o povo deu louvores a Deus Querido irmão, querida irmã Quantos cegos à beira do caminho? Ou quantas vezes somos estes cegos à beira do caminho? Quantos cegos precisariam que nós não fôssemos da turma do deixa disso E levássemos as pessoas até Jesus? Quantas vezes nós também estamos assentados à beira do caminho E não queremos nos mover, não queremos dar aquele salto Para ir ao encontro do Senhor E para dizer-lhe com toda sinceridade O que nós precisamos e como nós precisamos Na certeza absoluta da misericórdia de Deus Que nos acompanha, nos acolhe, nos responde E nos dá a força para enfrentarmos juntos as dificuldades É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL